E esse vídeo está sendo patrocinado pelo CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Se você quiser abrir um caixinho e ganhar aquela skinzinha bem nice, entra no site, o link está na descrição e utiliza o cupom promocional SAULO na hora que for depositar, SAULO com dois L's, para ganhar 35% de bônus do seu depósito. Link do CSGO.net está aí na descrição. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, baseado, para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo muito, mas muito, mas muito especial para mim. Pô, eu estou aqui dentro do carro, acho que é melhor fechar isso aqui, para ficar melhor a qualidade do vídeo. Será que não? Vamos ver. Bom, galera, de qualquer forma, hoje eu estou indo buscar o meu novo carro. Graças a Deus conseguimos conquistar esse carro muito mais rápido do que eu imaginei. E sim, essa conquista é realmente uma coisa sinistra de outro mundo. Então, de qualquer forma, eu gostaria desde já de agradecer vocês por tudo. Que se não fossem vocês, nada seria possível. Se não fossem vocês aqui do meu canal, mano, eu não teria conquistado tudo que eu já estou conquistando. E tudo que eu vou conquistar daqui para frente, que eu tenho esperanças aí de conquistar cada vez mais. Então é isso, gratidão eterna a vocês. Sintam esse vídeo como se vocês fizessem parte, porque vocês fazem parte dessa minha conquista. Hoje eu estou indo buscar meu novo carro lá no Zanin. Se vocês ainda não seguem o perfil do Zanin no Instagram, aqui ó, está aqui ó, blum, o Instagram dele está aqui na tela. E é isso, rapaziada, eu estou indo lá buscar o Andrézão na casa dele. A gente partiu para Lorena, que é uma cidadezinha, que é onde o Zanin, é a loja do Zanin fica. E se você gosta desse estilo de vídeo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Ah, muita gente pode estar perguntando, falou, que carro é esse que você está no momento? Então, desde que a gente vendeu o Jaguar, eu tinha o Jaguar, aí a gente vendeu para comprar esse carro. Porque, tipo, entrou uma graninha extra e demos aquele upgrade, digamos assim. E desde que a gente vendeu o Jaguar, o Zanin emprestou esse carro aqui para eu ficar. Por mais que eu tenha outro carro, eu tenho um Jeep Compass em casa, é que ele está sem placa. Aí ele deixou essa Hand Rover Evoque comigo. Falar para vocês, estou gostando bastante do carro. Agora eu estou indo lá, vou devolver a Evoque e vou pegar... Já deve estar no título, deve estar na Thumb, mas vou pegar a minha nova Porsche. Ai, meu Deus do céu, assistam esse vídeo até o final. Compartilhem com seus amigos, deixe o like, se inscreve, comenta, ativa o sininho. Vamos lá, então, buscar o novo carro do Saulinho. Estou ansioso demais. Gratidão eterna a vocês, viu? E adeus a todo mundo, a minha família e todo mundo que me apoiou. Péssimo dia para ser um hater do Saulinho, hein? Péssimo dia. Aí, rapaziada, chegamos aqui no Zanin, ó, o carro que estava comigo. Andrezão, e aí? E aí? Está ansioso para ver? O Zanin foi levar ela lá para fazer a vistoria. Vamos dar uma olhada se tem alguma coisa interessante aqui na loja. Enquanto isso, ó, já tivemos ali um troller. Mano, uma coisa que eu fiquei olhando, assim, que é muito absurdo e eu gostaria muito de ter um dia. É isso aqui, ó, galera. Cê é louco. Olha a Motovski. Cê pira em umas motos nesse night, Andrezão? Cê é louco. Chama atenção? É o quê? É o quê? Para tudo? Cê é louco, absurdo. E outra, Andrezão, se liga nessa daqui. Ó, o Zanin tem muita variedade de carro, na moral, eu piro. Desde os carros mais simples até os... Ó, o Civic, eu já tive um Civic desse, é muito bom o Civic, eu pirei no Civic. Se liga nessa BMW Z4, só que ela já é mais antigona, ó. É uma Z4, acho que é 2011 ela, se eu não me engano. Mas ela é capota rígida, mano, eu piro em carro com capota rígida. Ela abre interior vermelho. Na moral, eu acho insana. E o melhor, vocês não sabem quanto que custa. Na moral, vai lá no Instagram do Zanin, se você tem interesse em comprar esse carro. Na moral, tá num preço imbatível. Imbatível mesmo. E o brabo chegou. Finalmente. Bora. Galera, já viu então? Ai, papito. Então, galera, fim do drama. Essa daqui é a minha nova Porsche Boxster. Conversível, obviamente, porque Boxster... Toda Boxster é conversível, é, né? Toda Boxster é conversível. Só caimã, que é fechado e quer ser que me faz. Que é da hora, Zanin. Top demais, tá? Top. Falei pro Saulão, pega a Porsche que você vai gostar, Saulão. Ah, next level? Caraczão. Absurdo. Vocês têm que escutar o barulho desse carro. Tá com o escapamento mexido. Você segura? Vou ligar lá, então. Ó, olha a chave do carro. É um carrinho. Tem uma capinha que compra com a canela, né? Tem uma capinha. Tem várias cores. Se eu segurar, ela abre a capota sozinha? Eu acho que é bom testar. Vamos ver. Eu acho que não abre não, hein, Danilo? Meu Deus, cara. Que bruto. Mostra o interior dela azul pra galera. Interior azul. Olha esse carro. Capota vermelho. Dá uma partida pra galera ver o barulho. Aqui o carro. Interessante de Porsche também que, ó, a chave é isso aqui. Literalmente. Você coloca aqui, ó. Pode ir, Danilo? Pode ir. Olha só o barulho. Agora é a hora. Olha só, rapaziada. Já tá com isso o filme, mas eu acho que eu vou trocar. Eu vou lançar o G5 dos lados e o G20 na frente. Tapetão vermelho da Porsche. Esse carro tá com 25 mil quilômetros rodados só. Bem pouco. Ó, desligar aqui. Tirar a chave zona. Olha só que louco esse carro. Será que anda, galera? Será que anda? Isso aí é louco. Zaninho, eu vou fazer o teste então, hein? Será que meus amigos lá do Guarujá vão pirar? Faz um teste nela e pôr a atenção. Mostrar o escapamento mexido pra vocês, ó. A traseira dela é muito louca. Zaninho na estrada? Fechou. Zaninho, se alguém vier comprar um carro contigo e falar que foi por mim, você dá um descontão? Dois mil reais de desconto, quem vier falar. Em qualquer carro. Qualquer carro, falou que veio pelo salão, dois mil. Ó, dica minha pra vocês. Tenta negociar o máximo possível aí no final. Na hora que estiver quase fechando, ela vem pelo salão, já vai tirar dois mil. Foda-se. Vem pra cá, galera. Ó, se liga no escapamento mexido desse carro. Cê é louco, papito. Olha as rodas, mano. Na moral, saída de ar. Ai, meu Deus. O motor desse carro, pra quem não sabe, é tipo aqui no meio dele. Aqui é porta-mala e aqui também é porta-mala. É bizarro. Onde enche o tanque de gasolina aqui? Mano, é tudo diferenciado, tudo diferenciado. Topzera demais. Andrezão, o que você achou? Absurdo, André? Esquece. Esquece. Agora vamos tirar umas fotinhas. Daqui a pouco eu vou pegar o carro. Vamos lá abastecer, delay. Abastecer e voltar pra Cruza. Cruza City. Ai, meu Deus do céu. Curti, hein, Zanin. Valeu, galera. Vem pra Zanin Motors também. Já faz a propaganda do seu Instagram aí. Qual que é? Segue aí, galera. Zanin Motors. Vem pra cá. Vamos fazer um sorteio de um carro pra galera? Vamos combinar esse sorteio, hein, Saulão. Na moral. Vamos sortear aquelas E4 ali pra galera? Vamos sortear. Ó, tá no vídeo. Vamos sortear. Vamos combinar e fazer o sorteio. Vamos combinar. Vamos. Galera, cobra o Zanin lá no Instagram dele. Já segue ele. Cobra ele. A gente vai sortear a Z4. Ai, Saulão, qual que é a Z4? Vou mostrar agora. Eu vou sortear essa Z4 pra vocês. Eu quero que se foda. Eu vou sortear. Lasquei o Zanin agora. Se fodeu. Falou no vídeo. Deve ter agido por impulso. Se fodeu. Vou fazer o quê? Vou sortear esse carro pra vocês. Vou sortear esse carro pra vocês. Zanin se fodeu agora. Já cobra ele lá. Todo mundo vai lá no Instagram dele. Cobre o sorteio da Z4. Agora já era, Zanin. Calma aí. Não, já era. Então, ó, vou tentar convencer ele. Ele ainda tá mais ou menos. Não, mais ou menos. Ainda tá. Mas a gente vai tentar. Vamos tentar sortear? É isso aí, galera. Vem pras Ani Motors, que é a mega loja do Vale do Paraíba. O Saulão, nosso cliente. Venha conhecer. Você não tá com medo do Covid, não? Você tá de máscara, pô. Não, coloca. Ele morre de medo do Covid, galera. Vai lançar a rua, né? Vale. Tem que ter medo, pô. Aí, galera. Já fomos no posto, abastecemos. E agora, ó, vou colocar o carro no esporte. Ó, sem esporte primeiro, sem esporte. Agora, vou colocar no esporte pra sentir qual que é a da pita. Esporte, liguei o esporte. Qual que é a sensação? Opa! Top, top! Então, rapaziada, acabei de chegar em casa, ó. Olha o estado do jipe, coitado. Eu tenho que levar ele pra tomar um banho. Olha que tristeza. Ele tá sem placa, eu não posso sair com ele na rua por causa do corona. Ainda não coloquei placa nele. Tem a moto também, ó. Todo empoeirado. Tem que dar mais atenção pra isso. Eu fico com dó, manhã. Motona, pá. Eu troquei aquela CB1000. Quem lembra? Eu troquei a CB1000. Peguei a CB500, mano. Porque a CB1000 é muito forte. Eu não tava dando conta, não. E nova aquisição. Mano, quando eu for colocar esse carro na garagem, vai pegar na certa. Então é isso, galera. Esse daqui é o novo carinho do Saulítio. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Sendo bem sincero, mano. Cê é louco. Eu pirei demais. Cês escutaram o barulhão que ele tá fazendo. Dá pra meter uma rodona 22 nele, hein. Dá pra meter uma rodona 22 nele. Mas já tá o estouro do estouro. Na moral, dá moral mesmo. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. E, manos, passando aqui novamente pra agradecer vocês que assistem. Se não fosse por vocês, nada disso seria possível. Então, de coração, gratidão eterna a vocês. E sintam, ó. Isso aqui não é uma conquista só minha, não. É uma conquista nossa. Na moral, ainda vou levar inscrito pra dar rolê de Porsche. Vou dar... Acabando quarentena, rolê de Porsche com os inscritos. Deixa aí nos comentários. Você daria um rolezinho de Porsche com o Saulão? Então é isso, rapaziada. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, nens! Tchau! 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 Tchau!